Qual o melhor público? Qual o público mais certeiro na hora de captar obras online? Seguinte pessoal, a gente fala em relação aí a construção de casas. A gente precisa entender aí um pouco antes do gerenciador de anúncios, quem é que a gente quer estar atendendo. Quem é que quer casa? Se você já foi em um condomínio fechado, se você já passou um final de semana, por exemplo, por lá, olhando o lote, vendo, por exemplo, o movimento, você vai observar que as pessoas que estão lá são pessoas que são casadas e pessoas que já têm filho, ou pessoas que têm um primeiro filho e vão ter o segundo, ou que estão grávidas para terem filhos, ou enfim. É esse o tipo de público, pessoal. Preste atenção. A pessoa que é solteira, o homem lá solteiro, a mulher solteira, que ganha dinheiro, ele não quer morar em casa, ele quer morar perto da cidade, perto do trabalho, perto do crossfit. No momento que ele casa, está só ele e a esposa, ele não tem dinheiro lá, para construir uma casa, para ter uma casa. Essa logística para ele não faz muito sentido, ele prefere morar perto do trabalho, muitas vezes ainda está estudando, fazendo pós, quer ir no crossfit, quer ficar com a galera, quer ir para a barzinha. O cara pensa em casa, depois que ele tem um filho, que ele vê que é um apartamento de 50, que 100 metros quadrados não dá para suprir a necessidade da família, que ele precisa ter espaço para dar de bicicleta, que ele precisa ter conforto, que ele precisa receber pessoas, que ele precisa ter familiares lá próximos a ele, ou seja, pessoas que são casadas e com filhos. E como é que a gente traduz isso, como é que a gente passa isso para a nossa campanha, para o nosso vencedor de anúncios? Vamos nessa, vamos mostrar aqui na prática. Primeira coisa, eu vou aqui entrar em ferramentas de pesquisa, eu vou aqui entrar na opção de público, e aqui é onde a mágica acontece. Eu vou criar aqui com você, por exemplo, uma campanha, eu já criei essa campanha, ela já está rodando, a gente foi lá para Curitiba e deu muito certo. E eu vou criá-la, por exemplo, aqui para a cidade, sei lá, eu posso criar para o Rio de Janeiro, posso criar para a Porto Alegre, posso criar para qualquer cidade aí, BH, enfim. Então, criar público, público salvo, e aqui a gente vai criar um público, público salvo, vamos botar aqui, homens, casados, com filhos, vamos botar aqui, Belo Horizonte, beleza? Aqui embaixo eu vou colocar o local, então, para o Brasil? Não, vou botar aqui Belo Horizonte, Minas Gerais, famosa, BH, beleza? E aqui eu vou deixar 40 quilômetros de raio mesmo, lá, de BH, beleza? Qual é a idade? Como eu falei para vocês aí, entre, por exemplo, 30 e 50 anos, é a faixa etária onde as pessoas estão constituindo família, estão casando, estão tendo filho. Geralmente, são pessoas que fazem campanha para o interior, essa faixa etária pode reduzir um pouco, porque as pessoas tendem a casar um pouco mais cedo. Diego, deixo aqui todos homens e mulheres, eu particularmente não gosto de fazer assim, eu gosto de dividir a campanha, eu coloco a campanha só para homem, depois faço a campanha só para mulher, porque tem locais que realmente converte bem mulheres assim como homens, mas, em geral, no Brasil, homens acabam convertendo um pouco melhor, beleza? Aqui eu tenho 830 mil homens, e isso é muita gente, é você procurar uma agulha no palheiro. Como a gente precisa agora achar as pessoas que têm, de fato, interesse em casa, vamos para o direcionamento detalhado, velho. Então, aqui é que eu vou botar, pessoas que estão interessadas em lotes, pessoas que estão interessadas em condomínio, pessoas que estão interessadas aqui em alfavílio, pessoas que estão interessadas aqui em que mais? Casa, casa geminada, posso botar aqui, só casa, casa de verão, se lá, casa de praia não tem, né? A galera vai ficar com raiva, vai ficar triste aí comigo. Vamos ver mais aqui agora, luxo, que a gente consegue buscar aqui, imóvel de luxo. Observe que está caindo o número de pessoas, inclusive, eu posso até tirar a casa, se eu quiser aqui, por exemplo, vamos supor, vamos ver a diferença, eu já reduzi um pouco, porque, normalmente, quem quer construir, ele não está em busca de casa, ele está em busca de lote. Mas, enfim, você pode estar escolhendo, definindo como é que você quer. Posso tirar a casa geminada, por exemplo, e deixar só casa. Um exemplo aqui, vamos nessa. Então, casa, alfavílio, condomínio, imóvel de luxo, vamos botar aqui, investimento em imóveis. Então, tem muita gente que também entra para investir, são os famosos investidores. Propriedade de imóveis, então, tem ali propriedade também de imóveis. Beleza. Tenho 380 mil pessoas. Mas, eu posso agora fazer o que? Limitar meu público. E é aqui onde mora o povo do gato. Eu posso chegar aqui e botar, eu quero pais. E aqui eu consigo dar os demográficos, apenas dos pais. E já caiu para 54 mil. E eu quero limitar ainda mais, eu quero que sejam pais e sejam casados. É difícil um pai divorciado, uma pessoa aí que, enfim, não está casada, ela querer construir uma casa. Não é comum, ela vai morar no kitnet. Então, casado, a gente já reduziu para 27 mil pessoas. E eu posso agora fazer a exclusão. O que é isso? Eu posso tirar aqui, por exemplo, arquitetura, eu vou escrever aqui, arquitetura, e eu vou tirar quem? As pessoas que trabalham, os empregadores desse segmento. E eu posso ainda excluir ainda mais. Coloco de novo a arquitetura. E eu vou ter aqui a opção de dados demográficos, tá? Pessoas que estão em ocupação nesse setor. Não tirem interesses, tá? Apenas ocupação. Beleza. Tem um filtro muito bom agora de 27 mil pessoas. Eu posso criar aqui meu público salvo. E acabou, velho. Então, observa que negócio bacana. Eu saí de um público de quase 800 mil pessoas para 27 mil. E agora eu posso fazer meus anúncios, posso vincular ali minha campanha para eles, e a minha assertividade vai ser muito maior. Quer aprender aí sobre como é que você vai para captar obras, como é que você faz para captar clientes em todo o Brasil? Nosso curso de captação de obras online gratuito da Lealt Online. Clica na link aqui abaixo e vem.